Vamos começar então a responder à primeira pergunta. Nós hoje temos, vamos responder a duas perguntas diferentes, uma que é da Luciana e a outra que é da Fernanda, ok? E então queria que, qual é que queres começar, com a Luciana ou com a Fernanda? Olha, eu gostaria de começar pela Luciana porque já reparei que a Luciana está aqui e por isso fazia mais sentido. Não sei se a Fernanda já chegou, mas pronto, ela que me desculpe, mas vi a Luciana e achei interessante começar pela Luciana. Pronto, então vamos lá, vamos começar pela Luciana. Eu vou colocar então aqui, podes ir começando que eu entretanto vou pôndo aqui o Excel. Ok, ok, está bem, está bem. Então, antes de começarmos aqui a pergunta, a dar a resposta aqui à pergunta da Luciana e pegando aqui também no que a Ana disse sobre o método AMA, aquele quadrinho, não é, que vocês provavelmente já viram, vamos falar das energias mais pontuadas do quadro e significa que são as energias que vêm bloqueadas para que sejam nesta agora, nesta existência, nesta vida, neste plano, serem trabalhadas. Já sabemos que são energias de muito, muito potencial, mas por qualquer motivo vêm bloqueadas para nós as podermos trabalhar. Também já sabemos que o karma não é, vamos lá ver, não tem aquela conotação tão negativa que muitas vezes associamos, mas na realidade é uma oportunidade e é por isso que nós cá estamos, para podermos evoluir, para podermos realmente resgatar, eu digo muito esta expressão, resgatar estes nós kármicos para podemos então equilibrar estas energias. Na realidade, se elas vêm bloqueadas, nós temos uma determinada, e vêm bloqueadas porquê? Porque nós as utilizamos mal noutra existência, noutro plano, noutra memória, há uma memória kármica nossa e, portanto, mediante essa memória, nós temos um determinado comportamento, uma determinada ação que vamos projetar, então, no exterior, digamos assim, uma reação. Portanto, a lei causa e efeito, não é? Então, há sempre aquela necessidade de nós tomarmos consciência, de facto, este método é espetacular porque nos vai, digamos assim, resumir muito bem e vai ao ponto certo daquilo que realmente nós temos, o nosso grande potencial e o que é que temos para resgatar e otimizar isso e, portanto, é fundamental este método para que percebemos melhor. Portanto, é aquele exercício, digamos assim, de observar no exterior, não é? E mudarmos dentro de nós a nossa maneira de pensar, a nossa atitude para que possamos, então, sim, tirar a partir desta vida, não é? E daquilo que viemos cá fazer porque é este... Antes de avançar aqui para a pergunta da Luciana, que... Ana, podes pôr? Sim, sim, claro. Por favor. Ok, pronto. Lá estão os amarelinhos, não é? Lá está a energia toda que a Luciana traz com ela, que é brutal, é muito giro, este mapa é muito curioso, gostei muito de o ver. Tem aqui pontos muito, muito importantes que valeria a pena realmente a Luciana aprofundar. mas respondendo aqui à pergunta da Luciana, é uma pergunta muito tocante, que lá está, acaba por ser muito transversal a todos nós, e a Luciana já teve o câncer da mama duas vezes, e ela quer muito saber o porquê, e provavelmente como é que... o que é que pode fazer à vida dela. E antes de responder à tua pergunta, Luciana, eu queria... queria-te dizer que és de muita coragem por estar aqui a dar a cara num tema tão forte e pronto, e que nos mexe a todos, como já disse, e obrigada por estares aí, e obrigada por trazeres este tema, que é difícil, mas que eu acho que o facto de trazeres aqui já estás em processo de cura, percebes? Já estás a perceber que realmente há alguma coisa que tu podes fazer por ti, e isso é muito importante, e não estares na vitimização. Então, pegando nisso, nós sabemos sempre, e nós sabemos, e está provado, que há sempre uma origem psicológica, uma origem emocional para todas as nossas doenças. pegando aqui no caso do cancro, o cancro não é nada mais, nada menos do que o resultado, digamos assim, de tensões na nossa vida que nós recalcamos, que nós escondemos, que nós tentamos abafar, porque a célula cancerígena acaba por ser uma célula que sai do seu percurso, porque já não consegue aguentar onde vive, já não tem ar, já não tem luz, já... ela tem que mudar. Então, o que é que acontece? ela vai se... vai seguir um outro percurso, assim, não é? E então, há uma mudança, e essa mudança tem a ver com o facto dela querer viver de outra forma, então, degenera. Pronto, isto é para irmos aqui às tuas emoções, porque na realidade, o que é que acontece aqui? a doença veio para te alertar para algo que tu tens de mudar, partindo aqui das tuas emoções, da área emocional, que é aqui que eu vou me prender mais, eu não sei se a Luciana, eu não estou a ver os comentários para não me distrair, gostava de ver se para a Luciana eu estou a ser... Ainda não fez nenhum comentário, mas Luciana, se quiser, estás à vontade, podes comentar, podes dizer aí o que é que tu pensas sobre a situação, porque também é interessante para nós termos o teu feedback, está bem? Exato. E então, aqui no caso das emoções da Luciana, é o seguinte, a meu ver, portanto, há aqui uma grande, grande responsabilidade que ela traz, é um karma que ela traz, de grande responsabilidade, provavelmente ela foi uma pessoa ou teve uma energia de muita autoridade no passado, muita autoridade, aqui algum poder também misturado e que por qualquer motivo muita autoridade e responsabilidade, mas não soube utilizar bem essa energia, então ela vem tolhida, não é? E na parte emocional ela acaba por ser muito responsável na forma como vê o mundo, assume demasiados compromissos, acaba por depois se criar aqui uma defesa que como é muito responsável, muito estruturada, muito madura e até muito sábia, acaba por não se, digamos assim, ser ela própria, expor-se muito, exatamente, portanto não se dá ou não se permite viver as suas emoções porque isso vai fragilizá-la, atenção Luciana, que isto é tudo inconsciente, nós não temos noção disso e portanto de uma maneira inconsciente acabas por te fechar na tua concha para não chorar, para não extravasar, para não mostrares aos outros que és frágil porque tu és forte, isto vem contigo, então há aqui uma tristeza recalcada, reprimida, há aqui uma criança que provavelmente não teve tempo de brincar, uma criança que não teve tempo de chorar ou uma criança que foi obrigada a crescer muito depressa porque assim a família o exigiu por outros motivos, sejam eles quais forem, mas foi uma criança que, digamos assim, acabou por ficar no mundo dela a viver muito as emoções internamente, portanto, há aqui uma tristeza, um sentimento até de abandono e rejeição recalcado, eu diria até que estas pessoas assim não choram, mas a alma chora para dentro, a alma chora dentro, então o que é que acontece? E isto não significa que não sejas sensível porque tu és sensível e até tu gostas e tens uma empatia muito grande pelas pessoas, então o que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que tu dentro de casa e quando eu digo dentro de casa são as tuas emoções, és tu dentro da tua própria casa e até mesmo até dentro da tua família mais próxima que és assim mais contida, reservada, estruturada e o que é que vai acontecer? És assim na tua própria casa, então fora da tua casa vais procurar digamos assim a sensibilidade que te falta, ou seja, vais procurar ser a maminha dos outros, ou seja, a mãezinha dos outros, vais procurar talvez o amor que não recebeste dentro de ti ou que não sabes que tens dentro de ti, então há aqui uma tendência para quando sais para fora, para quando sais para a tua vida, para te mostrar visivelmente ao mundo, à sociedade, aos outros, queres arranjar, queres, vá lá, queres, tens a tendência para, como tens que ir buscar alguma flexibilidade, alguma sensibilidade, vais buscar ao exterior, então acaba por haver aqui um sentimento de muita proteção pelos outros, de necessidade de nutrir os outros, de necessidade de estar, ser, vá lá, a mãezinha, lá está, é como se estivesse a dar a teta, estás a perceber? Como se estivesse a dar o leite, estás a dar leite demais, e por isso, onde é que o cancro aconteceu? Na mama, eu estou a nutrir demais os outros e não estou a nutrir a mim, então há aqui uma grande necessidade de estabeleceres aqui alguns limites para que sejas responsável para realmente para ti, para até um certo e determinado momento e depois receberes do outro lado, melhor, não receberes imposto de limites aos outros e ir embora, eu seja, acho que tu precisas muito desta responsabilidade, tu vives com isto e precisas dela, mas há aqui uma necessidade muito grande de estabeleceres limites e acima de tudo tratares das suas emoções e permitiste chorar, permitiste viver essa criança e chorares mesmo. Acho que já me alonguei demais, mas queria realmente dar esta indicação mais à Luciana. Sim, ok, Luciana, se puderes colocar então aí os teus comentários, nós agradecemos-te para percebermos se fez sentido para ti, mas realmente aquilo que a Carla acabou de te explicar é exatamente isso, tem a ver com a questão de tu das demais aos outros e não cuidaste de ti o suficiente, então claro que depois o teu corpo manifesta-se nesse sentido, é como se estivesse a chamar a atenção de que isso não está bem, ok, não pode ser dessa forma e se tu tivés essa consciência e tivés essa mudança, não quer dizer que vais conseguir apagar o passado, mas pelo menos vais pelo menos prevenir um futuro mais sorridente para ti, mais saudável para ti também, ok? Eu não sei, a Luciana ainda não escreveu nada aqui, não estamos a aguardar os comentários, às vezes há um delay, demora um bocadinho a aparecer aqui, mas... Eu penso que era essa a nossa Luciana da pergunta que estava aí. Sim, 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 ela também disse eu estou a ouvir, estou a ouvir. Está bom, então pois ela ouve e vê e comenta que era importante ela perceber este mecanismo. Exatamente, é importante. Era Luciana e todas as outras pessoas. E todas, exatamente. Infelizmente, a questão do câncer de mama é uma questão muito comum e fala exatamente nisso, no excesso de dar aos outros e na falta de dar a nós próprios. e eu sei que é muito difícil nós mudarmos isso, não é? Porque a pessoa que está no meio desta vida, ela acha que tem que, não é? E é aquela coisa da responsabilidade e aí se eu não fizer mais ninguém faz, se eu não der mais ninguém dá e se eu não for responsável mais ninguém será por mim, ok? E depois existe este peso todo em cima da pessoa e há uma necessidade da pessoa entender que se ela mudar a sua atitude o que está à volta também muda, ok? E às vezes pode parecer muito difícil, portanto aqui é necessário um ato de fé muito grande, ok? Porque quando a pessoa diz, olha, tu tens que parar, olha, tu tens que cuidar de ti, normalmente o que toda a gente me diz em consulta é, ah, não posso, não posso, tenho uma filha pequena, então se ela precisa de mim, o que é que eu faça? Ah, eu tenho os pais que estão a precisar da minha ajuda, então eu vou deixá-las, não é? Ah, eu tenho o meu trabalho e as minhas responsabilidades, como é que eu vou deixar para o meu trabalho? Não é uma questão de a pessoa mudar radicalmente a sua vida, é uma questão de ela ir mudando aos poucos, ok? e ela começar a mudar principalmente dentro da cabeça, principalmente o saber chegar a um ponto em que eu digo assim, ok, olha, até aqui eu vou, mais do que isto já não consigo ir, ok? Portanto, agora, no trabalho, olha, tentem arranjar outra pessoa para ajudar porque eu não posso assumir estas responsabilidades todas, mesmo que os filhos é, ok, olha, eu ajudo até este ponto a partir daqui e tu também tens que ter as tuas próprias responsabilidades porque eu não aguento com tudo, não é? Mesmo que os pais fazem a mesma coisa porque se a pessoa não fizer, não tiver este tipo de atitude, mais cedo ou mais tarde ela vai estar muito mal e depois ela não vai conseguir ajudar ninguém, não é? E é aquela frase do não des o peixe e ensina a pescar. Não estamos a dizer porque a pessoa mora de fome, o importante é que a gente lhe ensina a pescar e não estar sempre a dar o peixe porque só temos que fazer isso por ela e um dia que a gente não esteja lá para dar o peixe ela também não se vai safar sozinha, ok? Então é mesmo muito importante esta situação. Pronto, olha, a Luciana não pôs nenhum comentário mas pronto, esperemos que ela tenha ouvido e tenha ficado com esta informação e tratando com a Luciana. Se às vezes quiseres e nós compreendemos que isto é um assunto muito delicado mas se às vezes quiseres podes enviar uma mensagem pelo WhatsApp que me fizeste inicialmente para participar e dar aí o teu feedback porque é sempre importante para nós também termos aqui a tua visão da questão, está bem? Ora, maravilhoso. Olha, a Patrícia está aqui a dizer simplesmente perfeito, Carla, parabéns pela sensibilidade. Ah, estás a ver? Fantástico! Não há perfeição, isto faz o alfeito perfeito, não é? Não há, não. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber, o Oráculo Astrocartomancia não só te vai explicar porquê estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astrocartomancia Bate Celeste 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquira já o teu exemplar em anamacieira.com O Oráculo Astrocartomancia